Pipoca Mais Doce, exibe a sua voz atriz porno espanhola e momento é hilariante. Ana Garcia Martins é uma mulher de talentos vários. Comentadora, humorista, influencer e... Agora, mostrou a sua veia de imitadora. A Pipoca Mais Doce esteve na cidade de FM. Juntamente com Eldé Tavares, que a anunciou como a senhora do trânsito. É que Ana Garcia Martins deu as notícias com voz de atriz porno espanhola e o momento tornou-se viral. Um trânsito maroto, como a própria descreveu, que levou o radialista da estação a desmanchar-se e a rir. Currículo atualizado, vai que dá jeito, capacidade de ler o trânsito com voz de atriz espanhola daqueles filmes marotos para adultos, escreveu a influencer no Instagram.